A história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim E olhar em seus olhos, serenos e meigos, ó como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé, também confiança e dava a todos um gozo infinito E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor E um dia também o verei face a face E assim eu creio pela minha fé E assim eu creio pela minha fé Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Verei o seu rosto Verei o seu rosto Verei a Jesus Verei a Jesus como ele é Amém